Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim gravar o último vídeo da série de coisas que você precisa para melhorar os vídeos e o áudio e tudo mais. Então hoje eu vim falar sobre edição. Todo mundo acha que edição tem segredo mirabolante e na verdade o segredo é simplesmente criatividade. Eu acredito que quando as pessoas me perguntam qual editor de vídeo você usa, elas querem saber exatamente por causa às vezes do efeito que eu fiz, ou às vezes aquela animaçãozinha, aquela transição de um vídeo para o outro. Só que isso independe do editor. Isso vai mais da sua criatividade, vai mais de você, porque tem algumas coisinhas que você consegue fazer com qualquer editor. E eu até entendo quando você me pergunta qual editor você usa, porque vai que não foi eu que fiz a animação, vai que o editor já tinha aquela animação pronta. Claro que tem alguns editores que têm algumas animações, mas eu vou falar dos editores que eu já usei. Eu comecei editando os vídeos no Premiere, que eu aprendi na faculdade. Para quem não sabe eu fiz comunicação, então lá a gente aprende a editar. Claro que são coisas básicas, mas já consegue dar aquela base e você já consegue saber mais ou menos como editar. Então como eu já sabia editar no Premiere, quando eu comecei a gravar os vídeos aqui para o YouTube, eu comecei a editar nele. Só que o computador não foi ajudando muito, então eu tive que optar por outro, e aí eu acabei usando o Sony Vegas. Ele é um ótimo editor, você consegue fazer aquela edição mais básica, mais simples, mas também consegue fazer umas mais dinâmicas, exatamente porque tem várias transições e tem alguns efeitinhos para texto e para algumas coisas assim que dá para utilizar que seja mais fácil. E como ele é um programa mais leve, eu conseguia rodar ele melhor no computador. Só que para renderizar, na hora que eu exportar esse vídeo, ele demorava horas, horas. Então geralmente eu colocava o vídeo para exportar e ia dormir. Aí no outro dia eu ia lá, pegava e colocava para subir. No caso, antes eu colocava de madrugada novamente para subir para o YouTube, porque também demora, né? E eu até tentei voltar para o Premiere, mas realmente não estava dando. E aí até que o computador realmente me falou assim, olha, não quero mais trabalhar com o editor não, agora eu quero ficar com um programinha mais leve, não quero mais trabalhar com isso não. E aí eu não conseguia mais exportar vídeo e aí foi quando eu passei um período sem postar vídeo. Aí graças a Deus meu pai me deu uma CPU, que era o que eu necessitava, né? Então eu voltei a usar o Premiere e comecei a usar o After Effects, que na verdade ele não vai ser um editor e vai ser mais um animador. Eu acho que eu posso falar assim. Por exemplo, a minha vinheta eu fiz no After. Então no After você consegue fazer animações e até alguns efeitos especiais, tal. Claro que isso requer, né? Mais tempo, requer às vezes um computador mais potente, mas já funciona. Então no meu caso é isso. Usava o Premiere, depois comecei usando o Sony Vegas, voltei para o Premiere e incluí o After para poder ajudar em algumas coisinhas que eu quisesse colocar. E eu confesso que eu não sou tão criativa. Então, às vezes eu consigo fazer umas coisinhas legais, às vezes não. E eu vou vendo o que eu gosto, o que eu não gosto e às vezes também você se inspira assistindo outros vídeos. É claro que às vezes você tem uma ideia e você não sabe como fazer aquilo. Mas aí, como nós temos o YouTube, a gente pode procurar alguns tutoriais e é o que eu faço. Se às vezes eu tenho uma ideia, não sei como é que eu faço, eu procuro lá, como é que faz isso no Premiere. E aí eu acabo achando, ou às vezes acabo achando de outra forma. Às vezes eu demoro até conseguir achar, porque às vezes eu não sei exatamente a palavra. E é assim que eu tenho editado. O que eu sei eu coloco em prática e o que eu não sei eu tento buscar algum tutorial na internet. E o que deixa esse vídeo mais dinâmico é exatamente algumas animações, algumas transições. Então, é legal que você tenha algumas transições diferentes. Às vezes um audiozinho, um efeitozinho também funciona bastante, que deixa mais gostoso de se ver mesmo. Claro que essa questão de efeitos e também de músicas, a gente tem que tomar um cuidado maior por causa dos direitos autorais. O próprio YouTube libera algumas músicas na biblioteca para você baixar. Então, assim, eu só tenho baixado músicas por lá. Eu estou muito receosa em tentar baixar de outro local. Então, continuo baixando daqui. Eu vou deixar até o link aqui para quem quiser baixar também, porque fica mais fácil. Tem várias músicas legaizinhas, músicas que você já está até acostumado a escutar em outros vídeos e é bem interessante. A parte que é bem chata essa questão dos direitos autorais, porque nem sempre você precisa tirar o seu vídeo do ar. Mas, às vezes, quando a pessoa vai ver o vídeo pelo celular, ela não consegue, pelo celular, pelo tablet, ela não consegue escutar o áudio. Exatamente porque o áudio daquele vídeo foi bloqueado por causa do direito autoral e a pessoa não consegue escutar. Então, tem que tomar um certo cuidado até mesmo para você acabar não perdendo o vídeo. Uma coisa que eu esqueci de comentar é que eu tinha dificuldade com Sony Vegas, que era a questão de renderizar e tal, que demorava muito. E no Premiere, ele é muito mais rápido, porque eu vou renderizando o vídeo enquanto eu vou editando. Então, eu dou o enter ali, ele renderiza uma parte, eu continuo editando ou, às vezes, até deixo para o final. Mas, mesmo assim, é muito mais rápido do que no Sony Vegas. Isso no meu caso, com o meu computador, não sei como é que vai ficar aí para você, mas, para mim, foi essa minha experiência. A diferença é que o Sony Vegas, ele renderiza já exportando. E já no caso do Premiere, ele renderiza enquanto você edita e depois você só exporta aquele vídeo e fica tranquilo. No Premiere, hoje em dia, eu consigo exportar o vídeo em 5 a 10 minutos, então é muito mais tranquilo. E eu prefiro mais, porque eu posso fazer alguma coisinha ali na internet, enquanto renderiza o vídeo. E depois eu só coloco ele para subir, então é muito mais fácil. Mas é claro que, apesar de eu ter tido dificuldade com o Sony Vegas, eu indico ele ainda, porque ele é um editor maravilhoso. Então, eu indico o Sony Vegas, indico o Premiere. E para você que tem computadores no Windows, tem o Premiere Elements, que já vem no Windows, ou então o Movie Maker. Algumas pessoas têm um certo preconceito com o Movie Maker, mas ele super funciona. Só basta realmente você ter criatividade e buscar saber como você pode editar esse vídeo de uma forma melhor, mais animada. Mas ele é ótimo, tem gente que faz edições maravilhosas no Movie Maker, então não fique com preconceito com ele não. Se o seu computador já tem, usa ele mesmo. Para o Windows também temos... Esse nomezinho aqui, que eu não vou tentar ficar falando, ele é como se fosse o Final Cut para o Windows. Eu ainda não testei esse editor, mas vai a pena dar uma testada aí, instalar e ver se você se adequa a ele. Ele tem algumas coisinhas que pode deixar seu vídeo mais animado, mais dinâmico, então eu acredito que vale a pena dar uma olhada nele. Agora, se seu computador é da Apple, nós temos o iMove e o Final Cut. O Final Cut acaba servindo mais para animação, então você consegue fazer alguns efeitos bem interessantes nele. Só que assim, todos os outros, como o Premiere, o Sony, você também vai conseguir instalar um computador da Apple. Mas aí vai de gosto, você não precisa realmente instalar outro programa, sendo que seu computador já veio ou já é de mais fácil acesso você obter ele. Então, vai aí do bolso e do gosto de cada um. Tem essa questão também, nem sempre eu vou conseguir me adaptar a um editor. Eu consegui me adaptar ao Premiere e é o que eu gosto, assim. Eu gosto muito dele, eu consigo fazer várias coisas. Fora que eu posso usar todo o pacote da Adobe, como o After, o Illustrator, o Photoshop e outros programas também. Então, para mim, ajuda e funciona, adianta bastante a vida. E uma coisinha também que você tem que observar quando você for instalar esses programas, é a questão de quantidade de memória que necessita o computador. Ou, às vezes, se necessita de uma placa de vídeo. Como eu falei, eu ganhei uma CPU. O meu namorado, ele entende um pouco de informática. Então, ele acabou meio que falando que seria interessante para mim. Meu pai foi lá, mandou montar o computador. E é uma questão de custo-benefício. Você montando, o computador vai sair muito mais barato do que, às vezes, você indo na loja tentar comprar. Fora que você pode montar exatamente do jeito que você quer, porque nem sempre você vai conseguir um computador tão potente indo numa loja ou qualquer loja. Claro que tem aquelas lojas de games e tal, mas eles são computadores com preço muito mais elevado. E aqui, né, meu pai é mineiro, eu sou filha de mineiro, aí o pessoal fala que é mão fechada. Então, vocês já sabem, né? Já sabem. Então, aqui em casa, a gente gosta de economizar. Então, a forma mais barata, custo-benefício, aqui é o que está valendo. Mas, claro, se você quiser pagar 10 mil reais no computador da Apple... Né? Bolsa é seu, né? E o formato que eu gosto de exportar o vídeo, ele vai MP4 ou H264, acho que é isso. E 720p. Ah, Bia, mas por que você não exporta ele em 1080? Gente, eu prefiro exportar ele em 720p porque ele é menor, ele é mais compacto e MP4 porque ele é o melhor formato para se usar na internet. Então, eu gosto do MP4 e 720p porque ele vai ser mais leve, mais compacto e vai continuar com a qualidade legal e vai ser mais fácil tanto para exportar, que vai demorar menos, como também para subir para o YouTube. Então, eu prefiro deixar o vídeo menor e ainda com a qualidade muito boa. Claro que 1080p vai ser muito superior, mas 720p super atende e eu gosto bastante e continuo exportando assim mesmo. Então, é isso, minha gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo. E se vocês quiserem também que eu faça resenha de alguma coisa que eu citei nesses quatro vídeos, é só me falar aqui embaixo que eu faço a resenha, tudo bonitinho. Então, é isso. Se vocês tiverem gostado, deixa aquele joinha para mim que eu adoro. Se inscreve aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, se inscreve. Me siga nas redes sociais e é isso. Beijo e até a próxima. Tchau!